Boa tarde a todas as pessoas que estão conectadas, prestigiando o nosso evento. Agradecer o convite do Instituto Langage para a coordenação dessa mesa, e ter a oportunidade de estar aqui, ouvindo e aprendendo com pessoas tão brilhantes do ponto de vista da produção, de ideias, de conhecimento. Então, para dar início a mais uma mesa do evento, Resistência e Resistência em Tratamento Transdisciplinar Racista, nós vamos estar com uma temática que é a temática do teatro. Então, o teatro como uma das frentes de resistência, e resistência nesta luta que travamos contra o racismo estrutural brasileiro. Então, para abordar essa temática, vou chamar aqui as duas integrantes da mesa. Elas já estão conectadas, então já podemos anunciá-las. Tudo bem? Então, eu queria chamar a Cássia Vale, que é a nossa primeira palestrante. Luiz, quem vai iniciar a fala é a Moabia. A Moabia? Vamos compor a mesa primeiro. Tudo bem? E aí, a nossa outra integrante é a Moabia Ferreira dos Anjos. Tem um mini currículo das duas, seria legal ler, né? Acho que para apresentá-las para o público. Então, a Moabia Ferreira dos Anjos é educadora popular de arte e cultura do Centro de Cultura Quilombo Catucá, especialista em museus, identidades e comunidades, e graduada em licenciatura em História. Desenvolve ações educativas, arte e cultura para diversas comunidades periféricas, contribuindo para atividades transformadoras, afirmativas das ações comunitárias, ações culturais e políticas públicas. Ok? Bem-vinda, Moabia. E a Cássia? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E a Cássia? Boa tarde, Cássia. Tudo bem? Tudo bem. A Cássia é atriz, diretora teatral, museóloga, escritora, ativista, membro do conselho gestor do Bando do Teatro Londum, além do campo artístico, diretora do Saurauzinho e da Calu, conjunto de ações que englobam arte, educação, literatura e tecnologia para crianças, vencedor do prêmio Braskem de Teatro 2019. É perfil de atuação diverso, porém marcado pelo seu interesse em memória, patrimônio, ancestralidade afro-brasileira. Ok? Então, as duas, né? Nossas duas... Quero agradecer, né? A disponibilidade das nossas duas palestrantes, né? Então, a Moabia vai começar a falar. Então, eu já passo a falar para a Moabia e depois, né? A gente vai estar ouvindo a Cássia. Tudo bem? Moabia, fala sua. Tá fechado o microfone. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Meu nome é Moabia, né? Sou daqui do Centro. Boa tarde. Eu peço licença, primeiramente, viu, a tudo isso, né? Primeiramente, a minha espiritualidade também, que é que está me orientando, né? Muito obrigada por compor essa mesa, né? Olá, cara, tudo bem? Muito obrigada, Luiz, também, por apresentar, né? Enfim, eu sou daqui do Centro de Cultura, né? Do nome do Tato Tato, da comunidade do Viana. Na realidade, eu também faço parte de uma comunidade periférica daqui do Recife, que é o bairro de Santo Amaro, onde eu nasci e me criei, né? E daí, o nosso objetivo, eu digo o nosso objetivo, porque estou representando a comunidade, né? Dentro desse processo de diálogo e produção da negritude, do conhecimento. Então, é isso, né? Isso, nosso objetivo é trocar, né? Trocar ideias através dessa linguagem teatral, como bem falou o Luiz, dizendo que a questão do teatro, quanto ele, o teatro como uma fonte de resistência, né? Então, realmente, né, a cultura, ele é bastante atravessado dentro dessa questão da teatralidade, né? A gente preparou um material bem massa, né? Bem tentando buscar essa interatividade dentro desse processo remoto, né? E aí, a gente vai iniciar com essa presença... A gente vai iniciar nosso diálogo, né? Propriamente dito, diante do objetivo, né? É mostrar uma roda de corpo que a gente desenvolveu em um dos festivais que a gente desenvolve aqui. Foi no quarto festival, né? Essa roda de corpo, né? E daí, eu gostaria que vocês sentissem, né? Gostaria que vocês observassem corpos que estão aí, né? Nesse processo de alegria, desconstrução corporal, né? Na realidade, eu quero que vocês apenas observem, né? E sintam, e daí tirarem suas conclusões, suas vivências dentro desse audiovisual, dentro dessa produção. Então, pode ir, por favor, por gentileza, soltar. Música 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 Desculpe Desculpe, desculpe Pronto, obrigada Então é essa roda que vocês viram Essa roda de coco Que são rodas diversas Cruzamentos diversos Que dão continuidade aos nossos legados Por meio de um corpo que dança Por meio de um corpo que canta E por meio de um corpo que se aprende também Através desse corpo Que descondiciona Das demandas diárias Para movimentar O corpo de uma outra dimensão De uma outra forma E isso faz bem Para dentro desse processo educativo Para dentro desse processo artístico Que podem falar um pouco da nossa história Da nossa busca Então, o nome da temática Se chama Inclusivada dos Corpos Populares Ferramenta e Comunicação Ancestral e Artística O que seria Inclusivada dos Corpos Populares Será que seria caminho Será que indicaria Será que tem a possibilidade De ser uma ferramenta De comunicação Que pode potencializar Um processo de leções Que eu deixo Que deixamos Para a gente andar Conforme a música Conforme o corpo Conforme a nossa roda De comunicação Por favor Poderia Passar Pode passar Está tranquilo? Pronto Esse segundo slide Se chama Quem sou eu? Quem somos nós? Foi algo muito importante Que a nossa colega deixou Bem rapidamente Que eu escutei Da nossa colega E falou sobre o Sankopa O quanto ele é importante Então, potencializando O que a nossa irmã falou Dessa questão Eu também trago As contribuições Do que seria Esse Sankopa Dentro desse processo De uma experiência Individual e coletiva E um trajeto específico Dentro de uma caminhada Minha específica também O quanto ele pode potencializar O autoconhecimento De si E do outro também Do espaço Então Quem sou eu? Eu trago algumas imagens Da minha família Minha família de sangue Que eu nasci Como eu falei anteriormente Para vocês São Paulo O São Paulo É uma coisa De vulnerabilidade De desigualdade Violência e vulnerabilidade social Que a culpa não é nossa A gente sabe muito bem Mas que a gente se reinventa Através das nossas ações viárias Então eu trago a minha família Dentro dessa questão De fortalecimento ancestral mesmo De voltar e olhar para trás E tentar você ter força Na sua caminhada Do momento Para construir Algo positivo Algo equilibrado Harmonioso Para as nossas irmandades Então foi necessário Esse Sankopa Esse Sankopa Ser estimulado Sabe? Como a nossa irmã Colocou muito bem Né? Dentro desse processo Desculta E aqui tem também A nação Minha nação Que é a nação Maracatu Cabeça de Negro Que também A sede É aqui no Centro de Cultura Sabe? Que também Foi um elo ancestral Foi uma família ancestral Onde a gente Está vivendo E está vivendo Iniciando Essa realidade A nação Cabeça de Negro Ela É organizada É agora no ano 2020 E deixando Sua vivência Deixando Sua coroa Para sua filha Mãe Elayne Que também faz parte Da nação E tendo enquanto mestre Que é o mestre Maldeliano Que é o mestre de capoeira Que também trabalha Com esse corpo em movimento Sabe? Dia de quarta-feira Deu uma paradinha agora Por conta de alguns Processos pessoais Mas de vez em quando Ele vem para cá Para se trabalhar Capoeira De uma forma espontânea Orgônica Mas que o corpo Sempre está em movimento Aqui também É um pouco de roda Que a gente tem Porque o quilombo do Catucá Ele desenvolve Algumas ações comunitárias E uma das ações É a sambada do Catucá A sambada do Catucá Onde agrega vários Vários portos Vários grupos sociais Vários movimentos Várias lutas E de uma maneira Bem máxima De uma maneira Bem comunitária De pé no chão Pé no barro De onde plantas Você pisa na planta Que é a canela Que geralmente A gente coloca no chão Tem intuito espiritual Que só a casa Tem Enfim Tem o intuito espiritual Mas também tem O intuito terapêutico Então é algo Que tudo está atravessado Quando essa sambada do Catucá Acontece Que acontecia No primeiro sábado Do mês Depois da pandemia Mas a gente não parou A gente não parou Lá na frente Eu digo por qual motivo Porque a gente está desenvolvendo Um festival A distância Tentando Ter essa linguagem Por meio do virtual Não é a mesma coisa Saliento Mas é algo Que a gente Queira Que não Tem que se comunicar Por favor Por gentileza Gostaria que vocês passassem Sobre esse processo De Sankofa Uma das coisas Que me fez bem Se refletir Sobre ensinar As possibilidades De voltar para trás As nossas raízes Para poder potencializar Uma realização Do coletivo E do individual Então é um pássaro Um pássaro simbólico Que lá na frente Também vou mostrar O desenho para vocês Mas que fortalece As nossas raízes Africanas As nossas raízes E nossas ancestralidades De uma maneira geral Também E aqui onde nós estamos Como a gente falou Para vocês anteriormente Estamos aqui No Centro de Cultura No Centro de Cultura Você também Boa, boa Oi Está dando uma oscilada Na sua fala Oi Está dando uma oscilada Na sua fala E Estava pensando Talvez Não é o ideal Mas se você fechar a câmera Talvez a gente consiga Te ouvir Porque tem alguns momentos Que a fala trava Muito E depois Ela vem muito corridinha E aí trava de novo Acho que Talvez Tudo bem É Travou de novo agora Valeu Vamos tentar Obrigado Melhorou Eu posso Erra Oi Aguardar uns minutinhos Acho que ela foi mudar De localização Alô Tudo bem Já consegui Legal Consegui Que ótimo Se você está mais próxima do mundo Talvez agora Dei até para abrir a imagem Vamos tentar Espera aí Vi Pronto Estão me vendo Eu não estou Mas se A Cândida Balançou a cabeça Que sim Estão te vendo Sim Sim Pronto Vamos lá Eu estava Eu estava ontem Que slide Na Maracatu Nação Cadeça de Nego E falando do Centro Cultural Quilombo E Lealê Onde estamos Onde estamos No slide Onde estamos Tranquilo Aí pronto Continuando Enquanto o slide não vem Aí nós estamos aqui No Centro de Cultura Desenvolver algumas ações Comunitárias Na cidade de Camaragibe Que aproximadamente É 15 quilômetros Do Recife Até aqui A cidade de Camaragibe Então é um lugar também Que tende A ser acessível Dessa questão do transporte Apesar que é uma luta De lá De pé São minutos São trânsitos São ônibus Mas é algo Que também Tende a acessar Com tranquilidade Conforme cada um No seu tempo E no seu percurso Por favor Poderia passar o slide Essas imagens aí Que eu passei Para vocês A imagem do Maracatu Da festa das crianças Que a gente desenvolve aqui Que foi uma das festas Pioneiras Para dar o nome Do quilombo do Catucá Que foi uma festa Também de rito religioso De uma crença religiosa Com a mãe daqui A Iá Que nos deixou Que é mãe Flávia De Oiar Que foi para Ouro Pronto Aí a gente poderia mudar Por gentileza Pronto Sankofa Sankofa é esse pássaro Daí É esse símbolo Desse pássaro Que é essa coisa De voltar para trás Para a gente Para ensinar O nosso presente Para a gente ter Uma perspectiva massa Para a gente ter Um fortalecimento massa Para o nosso futuro Para os nossos Que estão E esses nossos Muitas vezes Também está Atrelado A nossa ancestralidade E eu trago Para vocês Uma citação Que diz Saber reconhecer A presença Da ancestralidade Pode ser um caminho Possível Para se pensar Em outros modelos sociais E eliminar As diversas violências Que somos submetidos A passar no cotidiano Esse é de Ribeiro No ano de 2019 Outra também é A ancestralidade Está em todo lugar No movimento No caminhar Em mim Nas músicas Nas poesias E na cultura Essa daí É a Catiúsa Ribeiro Que é uma negona Uma negra Uma preta Que sempre está aí Nos ajudando Com as suas ideias filosóficas E essa citação Que é no ano 2020 Por favor Pode passar Pronto E daí Eu vou tentar Trazer uma questão Para vocês Para a gente tentar Replicar E mastigar Esse processo Daí De slide Esse processo De comunicação De uma maneira fluida E reflexiva Que diz assim O que as Roves e as experiências Culturais E artísticas Em centro de cultura Pode possibilitar No fortalecimento E resistência Dessa comunidade E aí Por favor Poderia passar Olhando para dentro Desse processo Que seriam Essas rodas E essas experiências Para dentro De centros culturais A gente pode perceber Muita coisa Pega essas imagens Para tentar ver As imagens Enquanto símbolo De resistência Também Enquanto processo Que estimule A nossa memória A gente percebe Mulheres rindo Com brincadeiras Infantísticas Na brincadeira Das crianças A gente percebe Abraços A gente percebe Sorrisos A gente percebe Relações A gente percebe Rodas A gente percebe Educação Ensinos Múltiplos Atravizados Portos A gente Ver também Desafios A gente vê Pode ver Tende a ver Várias possibilidades Elementos Signos Então Centros de cultura Centros de cultura Tendo O território Quilombo do Catucá Enquanto trajeto Específico Mas centros de cultura De uma forma geral Pontos Que estimule Esse conhecimento Pontos Seja centro de cultura E de outros Pontos Que venham a ser centro Porque centro Também pode ser Plural Sendo ele Um centro Que estimule Esses elementos Que façam com que A gente se relacione Com o outro De uma maneira Tranquila De uma maneira Harmoniosa Onde a gente Onde a gente Possa compreender Os nossos espaços Tende a ser Uma possibilidade Muito grande De relações De trocas De conhecimentos De saberes Onde o corpo Ele tende a ser Uma ferramenta principal Para o nosso processo De construção E de desconstrução Viu Por gentileza Poderia passar Por gentileza Aí outra questão Que a gente gostaria De deixar para vocês O que as encruzilhadas Dos corpos populares Na relação Com a educação popular E artística Podem auxiliar Na mente No corpo e no espírito Foi algo até Que acrescentou A nossa irmã Que conversou anteriormente Sobre essa questão Da mente Do corpo e do espírito Que eu cheguei Bem rapidamente Mas foram palavras Bem fortes Que eu cheguei Já recebendo Recebendo o recado Da irmã E daí Sobre essa questão Do autocuidado Que a irmã falou Sobre a questão Do racismo Ser uma trauma E o que isso O que as encruzilhadas Dos corpos populares Podem proporcionar Para essa mente Para esse corpo E para esse espírito Quando eu trago Quando trazemos Essa encruzilhada Como falamos Anteriormente para vocês Encruzilhadas São caminhos Caminhos desse corpo Que geralmente A gente está no cotidiano Andando, trabalhando Estudando E dançando As diversas formas Que a gente tem Dançando é uma desconstrução Mas são movimentos Que muitas vezes São traumáticos Para dentro Do nosso processo Cotidiano Então o que Essa relação Com a educação popular Pode proporcionar Será que ela pode Realmente proporcionar Ou não pode Então é algo Que a gente afirma Dizendo que pode sim O corpo As rodas As gírias A manifestação cultural Ele pode proporcionar Valores Fortalecimento Da mente Desse corpo Desse espírito Que muitas vezes No papel Dentro do processo educativo Tem isso Tipo Ai ajuda na mente Ajuda no corpo Mas muitas vezes Não dá valor As manifestações culturais A arte E a gente sabe Que são elementos principais Que podem auxiliar O indivíduo A refletir E refletir De uma maneira fluida Além de letras Além de palavras Além de vírgulas Além de pontos Além de números Mas podem nos ajudar De uma maneira mástica E a gente dialoga com isso Que eu vou mostrar para vocês A gente dialoga com as letras Com números Mas de outras formas Com outras formas Com outro modo de viver Por favor Poderia passar Por gentileza Pronto Uma das coisas Que a gente vai trazer É o corpo Quanto ferramenta De educação Eu tenho Uma inspiração É bibliográfica De referência Não só de livros Mas de referência de vida Que me ajudou Numa pesquisa De especialização De museu Identidade e comunidade Que é Sandra Petito E daí Ela traz Dentro da sua vivência O corpo Como fundamento Um dos fundamentos Principais De relação De aprendizado Então a gente Trazendo o corpo Como um fundamento Para essas trocas De aprendizado A gente vai perceber Também múltiplos Múltiplos E diversos Aprendizados E para dentro Da nossa realidade Atual A diversidade Ela é crucial A diversidade Ela tem que ser Fundamental Em qualquer Área De nossa vida A coletividade Ela tem que ser Principal Crucial Fundamental Inspiração E espiral Também Por que não Para dentro Desse processo De elo ancestral De relação Comunitária De partilha E comunicação De experiências E saberes Transformadores De quebra E força Do racismo Ela tem de sim Fortalecer A meio do corpo Do espírito Através De a tradição Oral Por meio Do corpo Que dança Assim como O corpo Que também Observa O corpo Que também Pensa Então Daí Trazendo esse corpo Pensar Nesse corpo Enquanto Ferramenta Desse autocuidado Ele pode ser Também Necessário Se pensar E praticar Claro Cada um No seu ritmo Cada um No seu caminhar Mas Tende A fortalecer E perceber Os centros de culturas De uma outra maneira Porque a gente percebe A gente sabe disso Mas Alguns Enfim Políticas públicas Digamos assim Perceber Que o centro de cultura Eles sim Também Com certeza Tem a possibilidade De ensinar De aprender De trocar experiências E de produzir conhecimento E por meio da lei Que a gente tem lei Para isso Por favor Aqui são algumas imagens De pessoas Das nossas irmandades Dançando Sim Vamos lá Para a espiritualidade Para a questão espiritual Aqui são algumas imagens Como a gente trouxe Que aqui também é um ilê Então aqui é a nossa vovó Saudação Nossa vovó Que é a que nos fortalece Aqui com a espiritualidade Tem uma imagem também Que são vários alimentos O nosso assé A que dá força Nutricional Para o nosso corpo E para a nossa mente Também E para o nosso espírito Inclusive Também A gente tem também A figura Dos povos indígenas Que somos também indígenas Somos atravessados Somos eles São os nossos guias Então a gente tem Uma presença crucial Dessa questão De relação Com as nossas ancestralidades Com os mestres E mestres da cultura Essa daqui mesmo É a nossa mestra Ana do Poco Ana Lúcia Que é do Poco Daqui de Holanda E daí Ele pode proporcionar Esse reconhecimento Afrodescendente Nessa valorização E pertencimento ancestral É claro Também Mencionando a ancestral De uma maneira geral Mas aqui a gente Está focando A africânia Indígena E afrodescendente Afro-brasileira Mas aquele Com o povo Com a nossa Com a nossa nação Mas de uma maneira geral Ciganos também Ciganos Somos atravessados Aqueles povos ciganos também Mas enfim Pela diversidade E daí também Tendo a possibilidade A possibilitar O respeito A cultura E as múltiplas Cosmovisão Do que seria O mundo Do que seria Outras visões Desse mundo E a gente valorizar Isso E respeitar isso Então a cultura sim Tem essa possibilidade Está entendendo? Por favor Poderia passar? Pronto E aí Sobre essa questão Da mente Dentro dessa questão De produção mesmo Da negritude E como a gente Tinha falado Interiormente Para vocês Sobre a questão Das ações educativas Daquitas formadoras A gente tem aqui E organizada Pela comunidade Como já disse a vocês Estou falando aqui Mas pela comunidade Então é organizada Pela comunidade E os protagonistas São a comunidade Tem uma liderança Religiosa territorial Sim Que é mãe Elayne Que é Davidson De Oxalá Dentre outros E a mãe Flávia Que está lá Em Olorú Mas a comunidade Ela é o nosso principal A nossa principal ação Vamos dizer De transformação Estando nós Também em processo De aprendizado É uma circularidade É uma encruzilhada Então são possibilidades Que a gente acredita E essas ações Muitas vezes A gente trabalha Com atividades Educativas Como Alguns festivais Que a gente desenvolve Inclusive A gente está Com um festival Acontecendo agora Com três Ancestrais Atuais Dentro dessa realidade Que é Mãe Luísa Vilsum Que é uma mulher trans A gente tem Mãe Luísa Do Situágata Também Que é uma mulher Negra E participa De movimentos Sociais E autocuidado Através dos saberes Tradicionais Com as plantas E a gente também Tem uma parteira Que é de Leusa Que é daqui do Recife E também Tem muito Que é acrescentar Com essas experiências Através Desse processo De passagem E nesse processo De passagem Ela ter A planta Ela ter a vegetação Enquanto ferramenta Então são festivais Que é agregadora São festivais Que transformam Mas podem se transformar A vida Sendo eu Uma das pessoas Que foi transformada Com centros de cultura Porque Como eu disse Para vocês Eu vim de uma comunidade Então foi um centro De cultura também Que através Das suas atividades Eu fui Vivenciando Aquela realidade Me permitir Então Aqui Com as suas ações Educativas Seja ele Festival Seja ele Uma sambada Do Catucá Seja uma ação Em Natal Que a gente faz Uma entrega Do sopão Uma Como é que se chama Meu Deus Que a gente Como é Algumas roupas Que a gente coloca Como um processo De sustentabilidade Não só de roupa Mas com verduras Também Entrega de verduras Então São pequenos gestos Que modificam Sabe Mundos Que modificam Mundos Então Daí Se a gente tem Essa noção De ações educativas Dentro desse processo A gente tem ações Afirmativas Que estão embasadas Dentro de códigos Dentro de leis A lei 10.639 Barra 013 Não é igual A lei 10.645 Barra 08 Não é igual E não foi igual Ter colocado Em processo educativo Foi de muita luta Foi de muita luta Então Por isso Que uma das nossas Buscas É tentar Ajudar Em cima Dos nossos direitos A nossa população Para uma educação Com qualidade Assim como Nas escolas Assim como Na valorização Dos centros de cultura Sabe A valorização Delas E perceber Que esse centro De cultura Tem leis Sim A gente trabalha Com essas leis Com as leis Que muitas vezes A gente valoriza Corpos Como fonte De conhecimento Que modifica Que modifica e transforma E para dentro De um processo Que a gente está vivendo Agora Nessa Pós-pandemia Digamos assim Que eu não sei Se é pós Mas a mente O corpo Espírito Dos sujeitos Eles foram abalados Tá entendendo? Foram abalados Então Eu acredito muito Na cultura Eu acredito muito Na arte Sabe? E no processo De alacridade Que a alacridade Ele vem Dentro desse processo Da alegria É uma das coisas Que Santa Petite Nos apresenta Sobre essa questão Da alacridade No processo Das manifestações Culturais Sabe? E isso É bom Imagina Vocês dançando um pouco Numa roda Vocês viram Logo no início Perceberam Sentiram Eu vi o cabeçalho Dançando Eu vi o corpo Se movimentando Então A gente percebe Que existe Essa conexão Que existe Essa relação De energia Está entendendo Que mesmo Diante Dessa sala Virtual Que é o diálogo Do momento Do agora Mas a gente sabe Que ele pode ser Atravessado Ele pode ser Um processo De 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 encontro Consigo mesmo Através desse corpo Que dança Através dessa mentra Que dança Está entendendo Então Acreditamos muito Nessa alegria Sabe? Agora consciente Dos nossos fatos Alegra e sorrindo Que é só De Perfecimento De autocuidado De prevenção Mas consciente Dos nossos fatos Está entendendo? Percebendo Dos nossos fatos Está entendendo? Por favor Por sua experiência Aqui são algumas imagens Já está acabando Aqui são algumas imagens Essa imagem atual Que tem ao sul Lá no fundo Uma máquina fotográfica Foi do festival Que a gente teve Aqui das apresentações culturais Essa imagem Logo abaixo Foi de uma roda De diálogo De um dos festivais Que foi do quarto festival Também O festival Esse ano A gente está Com a temática Que é gênero Território periférico E ancestralidade Então São festivais Bem massa A gente está em busca Aprendendo Com os nossos irmãos Aqui são dois Dois agentes Duas pessoas Da comunidade Enfim Então são imagens Ali embaixo também Vocês estão vendo Uma arte De pintura Que foi uma das nossas Também irmã Que pintou Que não deixa De ser uma linguagem Que o interessante Dessa imagem É bom Mostrar Que a gente percebe Duas mulheres negras De cabelo crespo Três E ali tem a nossa mãe Nossa mãe Flávia Então foram imagens Que a gente começou A perceber As crianças Adolescentes Jovens Porto Se identificando Valorizando Muitas vezes O cabelo Que você usa A cor Que você usa Então são imagens Que não deixam De comunicar Então é um espaço Rico São espaços Centro de cultura São espaços Ricos E ancestrais Que a gente Pode aprender Com fluidez Também Com harmonia Sabe E perceber Os nossos direitos Dentro da sociedade Por gentileza Pronto Essa daqui É o seu apetite Uma negra Cubana Cubana Que é professora Que nos ajudou Mãe Mãe Que nos ajudou De uma maneira Bem massa Através das suas escritas E daí ela diz No seguinte As experiências Dos corpos Do santo Não necessariamente Aplicando Mas certamente Conectados Com a África Na sua condição Comunitária Como identificação E tem Tensimento Que está na página 215 No ano 2015 Na página 153 De um livro Que se chama Pretalogia Está entendendo? Então Foi massa Foi massa Então perceber As experiências Desse corpos Do santo Sentar Não necessariamente Conectado Necessariamente Conectado Com a África Mas Percebendo Nessa África Das diversas maneiras Podem ser massa Está entendendo? Para dentro desse processo De autoconhecimento Há por reconhecer Esses precedentes Para se conhecer De uma maneira De um encontro profundo Consigo Com o outro Com o espaço Com os animais Com as plantas De uma forma natural De uma forma orgânica E com isso A gente aprende De uma forma circular Que é o nosso intuito Nada de Daquelas cadeirinhas Mas A circularidade Ela é fundamental A roda Para a gente É fundamental A uma gira A gira Ela transforma Ela movimenta Então São essas coisas Que a gente Está tentando Trazer Para dentro Desse nosso processo De autoconhecimento De autocuidado Tá bom? Por favor Poderia passar E aqui O aprendizado Com a lacridade Nesse aprendizado Com a alegria Aprender sorrindo Aprender brincando O quanto ele pode Trazer de benefício Para esse corpo Para essa mente Para esse espírito Sabe? Esse corpo que dança Esse corpo que soa Esse corpo que o interno Está em movimento também Esse corpo que sorri Que desconstrói Muitas vezes Aquele desafio Do cotidiano E daí Você se transforma Se ressignifica Com aquela dança Onde o espírito Está atravessado Onde a nossa ancestralidade Está atravessada E contando história Contando história Através das nossas raízes Através das músicas Cantadas Através dos poemas Através de um atabaque Tocando Através de um pandeiro Então são coisas Que podem fortalecer E uma das coisas Que eu trago Bem rapidamente Foi uma amiga nossa Que falou recentemente No festival Sobre a questão Joaninha Que é uma escritora negra E ela diz O seguinte Ela falou No seu discurso Na sua narrativa Na sua falação Que ela costuma dizer Assim Que eu acho muito massa E com o atabaque A letra A A gente pode aprender Como entendem Com o A de atabaque Com o B de berimbau Com o C de cuscuz Então a gente pode aprender Com os nossos elementos diários Que fazem parte Das heranças ancestrais E que podem sim Fortalecer vidas Fortalecer linguagens Fortalecer relações Dentro desse processo Amplo e plural Do que seria uma educação Está entendendo? Por gentileza Poderia passar Pronto Essa é a dona Nossa mãe Flávia Peço licença A toda sexualidade Para ela Uma mulher negra Periférica Mãe De dois filhos E que deixou Heranças ancestrais Para a nossa Ancestralidade atual E com as suas ações Culturais Transformaram vida Inclusive a minha Nossa Nossa mesmo Que a gente vai Vai dar continuidade Aos seus legados Vai dar continuidade Junto com seus filhos Mas vai dar continuidade Aos seus legados Onde ela Montou seus filhos Espiritual Então ela foi uma pessoa Que montou várias estratégias De ações Com a sociedade Através de sua fala Através de seu modo de agir Através da sua Da sua espontaneidade E daí ela nos deixa Nos deixa não Ela vai para a Oruru Nos proteger De uma maneira diferente Desenvolver suas ações De uma maneira diferente E daí Ela também deixou um legado Através da oralidade Dizendo Pelo meu conhecimento Pelo meu estudo Eu não sabia Que através da cultura Eu tinha como me divertir E ao mesmo tempo Lutar e ajudar Conversar vai Conversar vem E acabou que me apaixonei Por essa doideira De saber Que era luta de resistência E que eu estava lutando Pelos meus antigos Que não conseguiram Lutar com ele Então foi algo bem massa De ela ter Nos deixado Isso Enquanto fonte de conhecimento E ela mesmo perceber Que a cultura Pode ser transformadora E é transformadora E ela deixar Essa sua Sua citação Essa sua oralidade Essa sua fala Essa sua resistência O seu corpo Enquanto firmeza Sabe Por favor Eu vou ser rápido Viu, Cássia Rapidinho Que a gente já está concluindo Me desculpe, Cássia Pronto E daí Finalizando Que a gente tem Nossa irmã Me desculpe, Cássia Sobre a questão Do seu compromisso Mas daí Deixamos Sobre a questão Da defesa Dos direitos Das mulheres negras Que a gente precisa De políticas públicas Capais de apoiar E acessar mulheres Principalmente as negras Indígenas Nas assistências públicas E judiciárias Precisamos receber Ouvir Perceber Mulheres negras Que são afetadas Em diversos setores Onde são afetados Os serviços Onde são afetados No serviço de saúde No serviço de educação Moradia Trabalho No espaço de poder No espaço de justiça Então precisamos perceber Precisamos acessar Mulheres dentro desses espaços Corpos Portos Dentro desses espaços E precisamos perceber Dentro desses espaços Também Territorial E comunitário Está entendendo? E outra coisa também É que Está certo Está certo Cássia Está bom Obrigada Está certo E outra coisa também É que precisamos Nos ajudar Precisamos nos apoiar Uns nos outros Como redes coletivas De assistência E sustentabilidade Para adotar E coletar medidas Necessárias Para combater As violências Para combater As explorações Para combater A brutalidade Eles abusos Contra as mulheres Principalmente As afrodescendentes Então é algo Que é necessário A gente sempre Potencializar Não só apenas Nesse mês Mas todos os meses Todos os dias Porque todos os dias Que a gente enfrenta Esses desafios Controviando Então é necessário Sim falar É necessário Sim estimular Porque alimenta Até a nossa própria alma Alimenta até O nosso próprio conhecimento Porque as demandas São diárias E acaba a gente Entrando Embarcando nessa situação O nosso corpo Entrando nessa situação E Mas até para a gente Também É um processo De aprendizado Constante E contínuo Pode passar Bem rapidamente Já está Acabando Eu acho que acabou Porque não Não está passando Mais aqui Acabou Pronto 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 É isso É isso Tá certo E daí Foram essas palavras Que deixo Que deixaremos Para daí Dar continuidade A nossa irmã Cácer Para falar um pouco Da sua experiência De sobrar Também O horário Eu acho que Também eu abusei Abusei Não Foi tranquilo Mas foi algo Que é nóis Então espero Ter contribuído Da melhor maneira Muito obrigada E gratidão Viu Valeu Obrigado Muito obrigada Muito obrigada Luiz Também A gente agradece A comunidade Importante Importantíssima Sua fala Passar agora A fala Para a Cássia Vale Para ela Fazer exposição Sobre o tema Sobre o tema Cultura Produções culturais Teatro Como forma De resistência E resistência Por favor Cássia Boa tarde A todos Parabenizar O evento Parabenizar A irmã Que acabou De falar Que falas Tão fortes Tanta Uma trajetória Uma história Tão linda De um trabalho Muito bonito A bênção Os meus mais velhos Os meus mais novos Os meus iguais Eu sou uma mulher Do candomblé Também Então tenho que Saudar Onde eu sou O que me O que me rege Então Pelo dia que é de hoje Um dia lindo De águas Acho que é um encontro Bom de águas E as águas Se unem Modificam Transformam E falar De produção cultural De arte Cultura Comunicação No mês Como novembro Que diga-se de passagem Eu gosto muito De brincar Que nós somos pretos 365 dias do ano Mas novembro Parece que vem Uma carga Que salve Deus E as águas Sempre Eu por exemplo Hoje estou Na sequência Aqui E esse mês Foi todo assim Mas eu acho Que de qualquer sorte São lutas Lutas do nosso ativismo Vitórias também Conquistas Apesar da gente Não poder esquecer Que o nosso sonho Enquanto mulher negra E povo negro É que a gente Possa falar Tão profundamente Durante todo um ano Dessas coisas Que tanto nos dizem Porque fica parecendo Que guarda, guarda, guarda E deixa a gente Só para o novembro Então está aqui Uma fala Que eu falo sempre Cada vez que sou convidada Nos novembros É julho Porque novembro e julho Parece que agora Resolveram Que tem que badalar a gente Mas a gente está aqui Resistindo Construindo e existindo Durante 365 dias do ano Eu sou Cássia Vale Atriz do Bando de Teatro Ludum Que por si só É um grupo Que é resistência Contribuição histórica É prova de que Fazer arte negra engajada Vale a pena e existe Temos 31 anos de existência Onde 70% de nós Somos os primeiros seres Que resolvemos criar Esse bando de teatro Ludum Que é importante dizer Que nasce na década de 90 Quando o Holodum Que é um grupo Que é onde a gente Também é coligado Estava no auge Tipo o Simon Badalando com Badalando com Michael Jackson E etc E o Holodum desperta Que ele não queria Ser só uma banda de teatro Ele queria ter outras linguagens Então tem uma companhia de dança E junto com o Márcio Meirelles Chica Carelli Ao redor delas Fundam o bando de teatro Ludum Que nasce De uma inquietação De João Jorge Do diretor Márcio Meirelles Naquele momento De que não era possível Que a gente estava Numa terra A mais negra Além a África E a gente tivesse ainda Tão poucos negros na cena E o Bando nasce Com a proposta De criar uma nova dramaturgia Uma estética E uma grande força De uma performance negra Com todas as linguagens Que a performance exige Uma performance É a junção de tudo isso Então a gente A base do bando É teatro Dança Música E memória e identidade A gente está A gente está aí Nesse Fincado Nesses quatro Nesses quatro pilares Para a formação De nós atores Para a nossa formação Dentro do mundo Da dramaturgia Aqui na cidade da Bahia E também Para ser um Polo artístico O Bando hoje Tem esses 31 anos de arte Lança gente Muito bacana Tem Lázaro Ramos Que acima de tudo Diz ele é Bando e é verdade Que é Porque todas as vezes Que o chamamos Ele está sempre perto Da gente Seja para coisas Menores Ou maiores Érico Braz Virginia Rodrigues E tantos outros Que colaboraram tanto Para a construção Desse processo Mas fazer um teatro Engajado Não é fácil Não foi fácil Em 1990 Quando a gente Entra em cena Tivemos muitos percalços Algumas pessoas Não entendiam Achavam que era mais Uma questão de O Holodúr Estava fazendo um trabalho Social com a comunidade Isso porque a nossa Primeira peça Essa é a nossa praia Falava das condições De moradia A gente tem uma trilogia Que chama Essa é a nossa praia Opaio que todos conhecem Porque depois Foi para grande arte Depois foi também Para a televisão E Bye Bye Pelô Nessa trilogia A gente falava justamente Daquela galera Do patrimônio histórico Sempre falando E representando O nosso povo preto Dando voz e vez Dando protagonismo Da história Porque isso É muito importante O protagonismo Da história Porque a ideia De criar esse bando Era para quê? Para a gente Puder falar Das nossas coisas E também atuar Como quisermos Então fomos reis Rainhas Fizemos um namoro Com Shakespeare A gente não deixou Só fazer O mergulho Na poesia Popular E na cultura popular A gente quis mostrar Que a gente podia tudo Mas tudo sempre Colocando esse trato estético Por isso criamos hoje Uma estética Tão específica Quando fizemos Shakespeare Temos todo um orgulho De dizer Que tínhamos reis E rainhas negras E isso É uma diferença Especial Porque o corpo negro Em cena Já transforma Todo Já faz uma movimentação Esplendorosa Porque a gente traz Outras memórias Outros espaços Referenciando sempre Os espaços Que vêm de longe Então o bando É um grupo de 31 anos Com 38 espetáculos Isso é um orgulho danado A gente hoje Márcio Meirelles se afasta E tem seis anos Que somos um membro gestor Eu faço parte Desse membro gestor Onde a gente tem A ousadia De gerir um grupo Como o bando Ainda com A pedra filosofal Principal Que é a roda Discutimos as coisas Temos alguns representantes Para alguns embates De contrato Mas as nossas soluções Ainda são em roda Então fazer teatro Arte negra Engajada Na nossa cidade Não é muito fácil Mas eu acho Que nós Essa construção Que a gente foi fazendo Esse respeito Que a gente tem No Brasil inteiro Esse título Que ganhamos De um único grupo Que consegue Estar permanentemente Em ação Há 31 anos Da América Latina E a gente quer O business Daqui a pouco Porque vamos Continuar juntos Sim E construímos Mesmo com o advento Da Covid Ano passado Nós não paramos Nós nos encontramos Nós nos reinventamos Fizemos dois documentários Fizemos lives Fizemos um grande festival Híbrido É porque a gente acredita Que esse é o bando A gente tem certeza Que hoje no Brasil Somos únicos E somos referências Referências para o teatro brasileiro Para a dramaturgia brasileira E referência também Para aquele menino Lá da comunidade Que pensa em fazer arte preta E vai ter tanto percalço Que pode desistir No meio do caminho Mas nós estamos aqui Há 31 anos Existindo E resistindo Eu sou uma atriz Realmente formada Pelo bando Apesar de ser mestre Ser especialista Mas eu acho que o bando É uma grande universidade Por isso hoje A gente percebe Que nós atores Estamos aí despontando Em várias áreas Temos nós Nessa oriando Ganhando o prêmio de melhor Atriz de cinema Lindo sacramento Na literatura Outros atores nossos Namorando a direção E dramaturgia De seus próprios textos Eu entrei em 2017 Digo que no portal Da literatura Infanto-juvenil Porque nós atores do bando Somos todos autores Os textos Na sua grande maioria São feitos por nós Mas eu abro essa Giro essa página Da literatura Infanto-juvenil Com muito orgulho Porque logo E nada podia ser por acaso Eu lanço Num festival da gente Chamado A Sem Nata Preta É um festival Que o bando Produz Já há oito anos Com a versão De que a gente Por saber Da nossa responsabilidade Então produzimos Para trazer atores Da periferia Outros autores Atores pretos Outros atores Que dignificam A performance negra Nesse nosso festival Que trabalha com Dança, música Literatura Artes plásticas E foi aí Que eu lancei o livro Calu Uma menina cheia de histórias Livro esse Com a autoria Com Luciana Palmeira E que me deu O presente Do APCA De 2017 Com o melhor livro Infanto-juvenil E Calu Entra na minha vida Para fazer Completamente história A partir de Calu Eu criei um projeto Chamado Se ir andando Com Calu Que vai trabalhar Com representatividade Com identidade Com o protagonismo Agora da criança negra Contando a sua própria história E ser capa de livro Não é fácil É maravilhoso Para o nosso mundo E foto-juvenil Calu Vem ganhando prêmios Me deu o segundo prêmio Com o segundo livro Que é o bloquinho De poemas E canções Da Calu Que se transformou Num espetáculo Chamado Saralzinho Da Calu Que é mais Uma bandeira Da resistência Da identidade A gente tem Também Uma questão Que é Todo um elenco Negro De jovens E crianças Pretas E também Toda a técnica Trazendo a Foluição Da poesia Mas sem Nunca deixar De ficar O tripé Forte Que a gente aprendeu Também no bando Da música Da dança Do teatro negro Dessa Dessa importância Para a nossa identidade Dessa importância Para o nosso Reconhecimento De ser quem somos E esse Esse presente Que chama-se Saralzinho Da Calu Ganhou um prêmio Também De melhor espetáculo Infanto-juvenil Eu acredito Que tudo isso É conquistas De espaço É reconhecimento É reverência Ao Léaê Reverência Ao movimento negro Com sua Contribuição Ao bando De teatro Orodon Porque a minha Pesquisa No Saralzinho Vem muito Do que eu bebi Lá no bando A gente tem Todo um processo Porque eu acredito Que a gente Tem uma universidade Então essa universidade Tem que ser Cada vez mais Falada Divulgada Através Dos nossos Trabalhos E acho Que é isso Que todo ator Do bando Quando não Está atuando No bando Vai fazendo A sua outra Carreira Nas áreas Das artes Estamos sempre Levando o bando Porque temos Uma filosofia Se vai um Vai o bando Inteiro Porque cada um De nós Representa Toda essa Totalidade De expressão Artística E também De movimento Político O bando É um grande Movimento Político Transformador Enriquecedor Se fizermos Hoje Uma enquete Pela Bahia Afora A gente vai ter Exatamente Esse retrato Que eu digo E digo com mais Ousadia Brasil inteiro O bando É conhecido Do Iapoca Chuí Totalmente E não só Pelo A Paió Que também Deu uma grande Força Já que fomos Para a grande Arte E televisão Mas é tudo Isso Resultado De um trabalho Contínuo E de muita Seriedade De muito Respeito A nossa Ancestralidade De muito Respeito A quem Exatamente A gente Quer levantar Bandeira E a importância Que sabemos Que temos Quando Para além Do palco Fazemos um trabalho Muito forte Com formação Quando tem Um projeto De oficina De performance Negra Que tem Viajado Esse Brasil Todo E revelado Tanta gente Boa Então É falar De toda Essa trajetória É falar De movimento Negro É falar De ressignificação É falar De Eu gosto Apesar De ser uma palavra Que parece Que ele cheia De ressignificação Mas nós Povo preto Já nascemos Com isso No DNA Sabemos Ressignificar Nos glorificar E fortalecer A cada instante Porque é preciso Estar atento E forte A todo momento Afinal Vivemos ainda Num mundo racista E num país Extremamente racista Numa cidade Que apesar De ser Essa Roma Negra Ainda também É muito racista Mas eu acho Que ações Como a do Bando de Teatro Holodon Ações Como a minha Trajetória Provam Que somos água E com água Ninguém vence A gente vai Entrando nos lugares Transformando E reformando A cada instante Acho que vou Meio acabando Aqui a minha fala Porque não sei Se tem um momento De troca Eu sempre acho Que o mais importante Desses grandes encontros São as trocas São as perguntas Que podem vir Dos participantes Para a gente complementar E vou aproveitando E agradeço Aqui a participação Agradeço Esses movimentos É importante A gente poder falar De nós Para nós E para os outros Porque eu sempre digo Que o problema No Brasil É que a gente Não quer mais Ficar em guetos Falando com a gente mesmo Precisamos botar Os brancos na roda Até porque O preconceito E o racismo Não fomos nós Que inventamos Então como metáfora Eu digo Esse veneno Não é para nós Esse veneno Esse antídoto Tem que ser Descoberto Por todos nós E é por isso Que o meu terceiro livro Vem aí A Ziza A preciosa Contadora de sonhos Falar exatamente Sobre isso De que forma Juntos vamos pensar Nesse antídoto Esse livro Vem de um poema Do Sarauzinho Que é A preciosa Contra o dragão Das maldades E o dragão Da maldade É e sempre Será esse racismo Mas volto a dizer Esse antídoto Vamos ter que descobrir Juntos Porque nós Povo preto Só sofremos Com o veneno Então temos que descobrir Juntos Com quem fez Esse veneno Salve Salve nós e as águas Aguardo perguntas Salve Cássia Valeu Obrigado Pela sua exposição Temos aí Dez minutos Sérgio É isso? Para poder ter Perguntas Trocas Catarina Tudo bem? Ok Tem que informar Que a Moa Precisou sair Então Ela deixou Uma fala Extremamente potente Mas não Vai estar com a gente Para partilhar Esse momento De troca Então Está aberto O espaço Para dirigir Questões Para Cássia Por favor Se quiserem Usar o chat Também Tranquilos Pessoas mais tímidas Você também Pode perguntar Posso 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 Joga para animar Porque as vezes As pessoas são tímidas Eu vou nessa linha Para animar Vamos animar Então Você acabou falando De veneno E de antídoto E até Falou que Seu terceiro livro Vai estar Trazendo questões Sobre Problematizações Com relação Ao racismo Estrutural Brasileiro E sobre O veneno Do racismo Como Esse veneno Ele acaba Envenenando As relações As interações E cerceando Possibilidades De espaços Para o povo Preto Mas também Que nós teremos Que estar convidando Os brancos Para dialogar E pensar Em antídotos Então Acho que Queria abrir um espaço Para você falar um pouco Sobre No seu terceiro livro Como é que Esse trabalho Esse antídoto Pode estar começando A ser Descoberto Problematizado Então Vamos lá Vou dar um Spoiling rápido A Aziz É uma menina Que todo mundo Conta histórias Ela conta sonhos Então Ela é uma boa Contadora de sonhos E ela tem Um grande sonho Que é Ter um embate Com esse dragão Da maldade Ela se encontra Com ele Ela se encontra Com Aliás São vários Dragãozinhos Da maldade Só que Ela consegue Se encontrar Ter um embate Tem uma Uma grande Rainha Que aparece Com a encantada Para parar Aparece com ela No sonho Que faz De forma poética Como a gente Pode pensar Que esse dragãozinho Da maldade Vai para a cadeira Do pensamento Para a cadeira Do descanso E do pensamento De como ele pode Pensar e mudar E mudar Esse pensamento Porque pensar Coletivamente Na mudança Do pensamento É força Lá vou aí Com uma Das dicas Da Calô É força Innecessário Essa mudança De pensamento Não pode ser Única Não pode ser Só de uma etnia A gente tem que Pensar mesmo No geral Para a gente Pensar junto Na coletividade De como mudamos Quais são As fórmulas Para o antídoto Um antídoto Um antídoto Não se faz Com uma fórmula Só Talvez nós O povo preto Temos várias Porque sofremos Ele Mas quem sofre Não pode falar Sozinho Porque quem Comete Quem criou O veneno Tem que saber Como foi que ele Criou isso Da onde vem Essa fórmula Para a gente Os antídoto Existem Para a gente Combater Uma fórmula Já utilizada Já vivida Então acho Que tem que ser A princípio Dando uma escola E também Um pensamento meu Que é A partir da coletividade Da socialização Das ideias Interessante Coletividade Socialização Das ideias Beleza Quem dá mais Quem está aí Que vai nos ajudar A fazer a fórmula Isso é Vamos aí Quem se alvora Ia dar mais um Mas dar mais um elemento Para essa fórmula Isso Temos muitos Dragõezinhos Aí Para serem Exorcizados Vamos lá E digo que Às vezes Por um passe Mágico Faz eles passarem Por um processo Até esses Dragãozinhos Também tem direito De virar As borboletas azuis Ela acredita Só que tem um processo Tem um processo Até porque Não existe nada Determinado Nesse mundo Não pode ser assim Mas a gente tem que Passar por ela Acredita E eu também Que quando a gente Passa por um processo De dragão A gente vira Borboleta azul Com boa vontade De vontade de ouvir E de se modificar É um livro É um livro que vai falar Também sobre transformação Da importância Da gente estar Lincado a transformar Porque para mudar Tem que se movimentar E transformar Olha antídotos Olha a gente já dizendo Mais antídotos Tem mais antídotos aí Vamos ver Não é transformar Sim Sim Modificar Então quando você fala Dessa produção coletiva De pensamento E de possibilidades De antídotos Pensar Na função social Política e econômica Do racismo Em diversas épocas Diversos tempos Inclusive No nosso tempo atual Coletivizar E discutir Problematizar Que tem uma função Social Política E econômica E que Quando as estereotipias Surgem Quando os processos De segregação De exclusão Eles se concretizam Eles estão cumprindo Uma certa função Na engrenagem social Será que Coletivizar Essas formas De reflexão Sobre Essa função social Política e econômica Do racismo Poderia ser uma via Cássia? Acredito Por isso que eu falei Uma das formas Que eu já estou dando aí Que está lá Que as vezes Estão me ensinando Com certeza E a gente Tenho certeza Que é conversando É socializando Problematizando A gente só pode descobrir Soluções E fórmulas Depois das discussões De testes Mas tudo isso Precisa dessa Grande vontade De a gente estar Congruente Com isso Porque no Brasil Infelizmente Algumas pessoas Ainda negam Esse racismo Cinicamente Eu só posso dizer isso Ainda se nega Mas o Brasil Tem que se olhar No espelho Não ter vergonha De olhar no espelho É se olhar E ver para além disso Ok E aí Gente Temos aí Mais algum Pessoal tímido Pessoal Esse pessoal Na grande maioria É o que? Filósofos Professores Quem que a gente Está por aí Que pode pelo menos Para a gente sair Bem legal Aqui dessa tarde Com mais uma fórmula Se não vai ficar Eu e o professor Aqui conversando Vai Sérgio Vai Bora Convocado Uma fórmula Mais uma aí Para a gente colaborar E juntando Essa é a brincadeira A receita do antídoto A gente não pode estar sozinho Também Porque é um negócio Feito há muitos anos Que está aí Eu vou colaborar Então com a minha Com a minha forma De pensar Que eu acho que é Escutando também Acho que é Escutando É um passo importante Para reconhecer A existência E poder a partir da escuta Fazer isso Que você estava Propondo no antídoto Que é transformar Que é modificar Acho que precisa Um tempo de escuta De elaboração Disso tudo Que você está trazendo Que eu acho que é fundamental É importantíssimo E que acho que A sua forma De apresentar E o seu trabalho Na literatura E no teatro Tem Tem essa contribuição De nos fazer escutar Para nos colocar Nesse lugar de escuta E é bem Essa metáfora Essa brincadeira Da Aziza Que é Primeiro a escutar Para eles se transformarem Nessa borboleta azul Tem um processo E escutar É importante Porque quando a gente escuta Mas escuta de verdade Com o coração Com o ouvido Porque às vezes A gente escuta Escuta mas não ouve É o bacana É escutar de verdade Ouve mas não escuta Na nossa língua Muitas vezes ouve Ouve mas não escuta Ouve mas não escuta Obrigado Obrigada Obrigada também Pela participação Eu acho que Acho que é o momento Da gente poder Estar fechando Né Com a nossa mesa Agradecer muito A presença Né Da Cássia Né Essa potência Mesmo da fala Dela Da produção Dela Já fiquei muito afim De estar lendo Né A Lu A Lu E as histórias Da Aziza Também Para a gente Pensar Nesses antídotos Né E possíveis antídotos Né Para a nossa Para potencializar Né A nossa ação No cotidiano Acho que isso Que é importante Obrigado Cássia Obrigada a vocês Parabéns pelo evento Obrigado Obrigado Ok Então Encerrando a nossa mesa Né Sobre Produções culturais Né E resistência